E chegamos pra mais um vídeo de vlogs aqui do canal da... Família Rocha! Família Rocha, gente! A casa está um caos, como vocês já conhecem. Nós estamos fazendo obra, vamos ver todos os armários planejados. E eu não sei se vocês já viram, mas a nossa casa alagou. Será que eles estão vendo? Será que eles já viram depois desse vídeo aqui? Não sei, não sei como é que tá a ordem de postagem, mas... Não sei, gente, a nossa casa alagou e virou... O que era um caos virou mais ainda. Então, assim, gente, pra amenizar, tá triste por quê? Olha, filha, o que aconteceu? O que aconteceu, Manu? Ela quer mostrar o que aconteceu, gente. Vamos lá, então, que eu vou explicar pra vocês. Se vocês não viram, vocês vão entender. Mas se vocês já viram, vocês vão rever de novo. Gente, é o seguinte, a nossa casa alagou. E o quarto da Manu foi o lugar que mais sofreu com esse alagamento. Foi o problema da caixa d'água e a boia... Tanto frio! E a boia, que era pra levantar, não levantou. Enfim, eles não entendem esse assunto. Eu só sei que a gente tava viajando. Quando a gente voltou da viagem, tava tudo alagado. Fala, Lucas. É verdade, já comi uma cenourinha. Já comeu cenourinha, Lucas? Já não comeu mais uma. Pensando em tudo isso, gente, eu decidi fazer uma noite do fundi aqui em casa, porque as crianças gostam muito. Inclusive, tem um garotinho ali que já tá comendo antes do tempo, porque a gente precisou de fósforo, gente. É o seguinte, nós preparamos tudo, tudo prontinho, mas na hora de acender o fogareiro do fundi. Vamos mostrar o fósforo, tá? Vai lá, vamos mostrar. Vem cá. Gente, olha o que aconteceu com o fósforo do fundi. E aí, mostra pro pessoal o que aconteceu, Thiago. Olha, os fósforos. Os fósforos. Os fósforos. Os fósforos viraram... Viraram... Ih, mas você tá maluco, hein? Os fósforos vilalam. Vai, Sebastião, fala aí. Mas olha só, derreteu tudo. Derreteu não, gente. Alagou, olha só. Por que que alagou? Aqui, ó, gente, caiu muita água. E é dentro da nossa churrasqueira. Ainda tem água, não tem? Deixa eu ver aqui, ó. Olha isso, gente. Se você quiser fazer um churrasco aqui, você não consegue, porque ela está alagada. Alagada. E é isso aí. E as fósforas estavam ali embaixo, onde alagou também. Levanta a Manu pra ela ver, gente. E é isso aí, gente. Pro nosso fundi, eu tô preparando aqui o fundi, que é isso aqui. Gente, essa massa que a gente comprou pronta. E aí, eu coloquei ele aqui. Tá faltando fósforo para acender, cenoura, brócolis, torradinha, carne e isso aqui, ó. Que são palitinhos de tapioca. E ó, e no doce vai ter morango, banana, uva. É isso aí, ó. O que foi? Não, agora não. E, gente, não repara a minha pia cheia de louça. Por que, gente? Porque hoje eu vou estrear a minha lava-louça. Então, eu tô deixando acumular louça pra poder colocar aqui. Ai, que tarefa difícil, né, gente? E aqui já tem algumas coisinhas prontas. Enfim, gente, vamos lá, mas... Lucas, como que a gente vai acender se não tem fósforo? Não tem fósforo. Meu Deus, como que a gente vai acender esse fundi se não tem fósforo? Não sei! Acabei de escutar a porta aqui da sala abrir. Eu não acredito, gente. Mas... Ué, olha só. Só porque eu falei que eu ia fazer fundi, apareceu várias pessoas aqui. Não, não é possível. Você sentiu o cheiro do fundi? Não, 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 não. Não. Que isso? Ela trouxe. Gente, olha, os irmãos Rocha acabaram de chegar aqui na nossa casa, gente. Bora todo mundo comer fundi, então, hein? Gente, que lindo! E agora tá pronto, minha gente. Olha só quanto é coisa gostosa. Olha isso. Mamãe Rocha arrasou, não arrasou? Uhul! O que foi, Manuela? Eu não morri, minha filha, eu não senti só de chocolate. Vai sobrar, vai sobrar, vai sobrar, vai sobrar, vai sobrar. Não tem problema, porque vai ter chocolate. Então, gente, vamos atacar o fundi? Vamos! Ih, gente, agora o negócio começou a queimar, começou a explodir aqui. Parece um vulcão de queijo. Mas aí resolvemos desligar aqui o fogo. Eita, vovó! A vovó deixou cair. Peguei no flagra. Queimou a língua? Só queima uma língua que é fofoqueira. Não, o fogo não tá quente também. Vamos lá terminar de comer o salgado, porque daqui a pouquinho tem um fundo de doce. E o brócolis do Lucas tá aqui, ó, não quer sair de dentro. Se afogou. Tá se afogando mais ainda. Que confusão, minha gente. Tudo isso porque o brócolis se afogou. E agora? Conseguiu salvar? Talvez perdi a cenoura. Respiração boca a boca. Três dias de cenoura, gente. Pelo queijo. Pelo queijo. Gente, na família de vocês tá bem assim? Essa confusão? Porque aqui é confusão total. E agora chegou a hora do fundo de doce. Uhul! Olha, gente, temos morango, temos uva. E também temos uma bananinha que tá aqui a vovó Lidia ali picando. E nós vamos comer. Hum, será que tá bom, Thiago? Será que tá bom? Será? Eu acho melhor vocês não comerem. Tá bom. Ó, eu acho melhor também ninguém comer. Mas eu tô comendo já, gente. Não tem pra onde correr. Só a única que não come doce tá sentada lá no... Fofocando no Instagram. Eu também não gosto. Não gosta? Mas eu tô tirando meu pão. Então tá bom. Eu não tô acreditando que um menino desse tamanho, de cabelo azul... Foi Lúcia, foi Lúcia. Não, foi você, eu vi. Ele sujou a minha cadeira, Rafael. É, a minha avó falou que vai lavar. Duvido que ela vai fazer isso. Eu não quero saber, Rafael. Tá com dor no braço. Gente. Tem nem uma semana, né? Eu vou limpar. Eu vou limpar, pera aí. Ai, meu Deus! Que nojo! Para com isso, garoto. Eu, hein? No dia seguinte... E no dia seguinte, estamos aqui, gente. Já não é noite do fundi, mas as mesmas pessoas estão aqui... Com roupas diferentes, porque todo mundo tomou banho, claro, né? E hoje é a noite do... E hoje é a noite do... O pedacinho do camarão. E o pedaçal... E a manuta de gravatinha. Vamos comer, então. Ih, mas tem um problema. Não temos prato. Porque nós estamos em obra. Não tem prato, gente. Não tem prato? Tô brincando. Tem prato, sim. E o melhor de tudo aqui, eu não vou lavar mais. Porque eu ganhei do meu marido um lava-louças. Mas olha isso, gente. Que chique. Nós fizemos 23 anos de namoro esses dias. E ele me deu um lava-louças, gente. 23 anos de namoro. Mas então, eu... E um lava-louças? Um lava-louças. Onde está o romantismo disso tudo? Você não vai precisar mais lavar-louças. Mas eu não lavo mesmo que lava para você. Então, para eu não lavar-louças. E aí, gente, no dia seguinte, já temos aqui uma mudança na nossa sala. Já temos aqui essa parte. Olha como é que está ficando bonito. Vai até lá no alto. E acredito que daqui a 3, 4 dias já vai estar tudo pronto. Vamos comer, hein, Padão? Vamos! Olha só, gente. E o primeiro pedaço vai para... Vai para... Gigi. Que acabou de sair da escola. Tá com fome. Vamos comer. De frango? Mas não gosto de frango. Eu quero de camarão, gente. O segundo pedaço vai para... Vamos ver se ela vai comer, né, gente? Bárbara. Depois você vai lá no nosso Instagram. Família Rocha, derlane FR. Coloca a receita para o pessoal que está assistindo aqui. Muito fácil a receita, gente. Faça em casa com a sua família. É uma delícia. Calma. Olha, por fim, o marido. Aê! Olha! Ela é generosa. Mas pode botar na boca sim, gente. Agora chegou a parte do camarão. Será que esse camarão está bom? Vamos ver, gente. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Olha quanta mão tem aqui já. Olha quanta... Êêêê! Olha isso. O second pedaço é meu também. O segundo pedaço é... Aêê! Gente, ó. É isso que eu falo. Depois que ele casa, ele esquece da mãe. É o dentro de folga, vem trabalhar, né? Vem trabalhar de folga. Não precisa pensar não. Não está bom, não está bom. Está bom? Não está bom. Não está bom, não está bom. quebrou vamos lá gente também quero chegar a minha vez vai ficar só gravando não quero comer também aí agora chegou a minha vez né escondeu o sal dela porque você está dizendo que está salgado gente agora será que está salgado deixe nos comentários galera todo mundo já comeu já bebeu o empadão daqui ó destruído coitado todo mundo todo mundo destruído ninguém quer gravar vídeo mais mas galera eu tenho uma notícia muito boa pra vocês quer dizer pra mim mesmo né porque eu comprei um cabelo novo pra mim o meu mega mas eu consegui vender pra minha mãe e pra mim já falei gente olha só deixar registrado aqui ó tem que me pagar tá o brasil todo tá vendo duas vezes duas vezes tá vendo tiago o brasil todo ela falou que ela vai me cobrar até eu ficar de mal não vai ter que me pagar a gente porque eu vou usar o dinheiro que eles compraram meu cabelo colocar o meu outro gente 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 eu vou pagar pela sua caloteira não gente gente quem tá assistindo minha mãe aí ó já ela já foi devendo alguém essa aqui eu nem preciso fazer nada tá pintado já de então galera essa história vai ficar para os próximos capítulos quem sabe vai ter vlog aqui do cabelo novo da família rocha toda completa então espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreva no canal e até o próximo vídeo tchau